Uma existência É um ato Um corpo Uma veste Um século Um dia Um serviço Uma experiência Um triunfo Uma aquisição Uma morte Um sopro Renovado O Espírito Só pra onde quer Ó amigos da terra Quantos de vós Podereis Evitar o caminho Da amargura Com o preparo Que a verdade Nos surpreenda Nosso sol É a divina matriz Da vida E a claridade Que irradia Provindo Provindo Autor Da criação Somos milionários Dos das sensações Físicas Transformados Transformados Interiores Interiores Os surpreendam Os surpreendam Os surpreendam Amém. 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 Amém.